E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas E vocês, seja bem-vindo ao meu canal É brincar Já iniciei o vídeo clicando aqui em gostei E se inscreveu no canal, tá pra não perder nenhum vídeo No meu canal Então, amores, o vídeo de hoje vai ser bem tudoso Né, amores, porque vamos de um docinho Né, amores, já faz uns diazinhos aí Na verdade, durante semanas mais ou menos Que eu não trago vídeo assim de doce pra vocês Então eu tô voltando aí com tudo Né, amores, com esse vídeo esplêndido De simplesmente um pavê De paçoca, soca, soca, soca Então, amores, vamos Utilizar oito paçocas Na verdade que eu acho que tem mais Mas enfim, depois eu conto, eu tô preguiça Vamos utilizar a farinha de trigo Porque eu não tenho amido de milho, né Então vamos utilizar a farinha de trigo Sem fermento, é tradicional Creme de leite, leite condensado Essência de baunilha, né Só se ele é uma Colherzinha de chá pra fingir E bolachinha maisena, né, amores E também, né, amores, um leitinho E aí, soro, hein Vamos lá para o preparo soro E é isso aí, né, amores Vamos para o preparo Gente, eu vou pegar aqui 500 ml de água, né Porque a gente vai aí Tem que fazer, né, o leitinho E o leite que eu tenho é Leite em pó Então necessitamos aí da água, né, gente Para hidratar a nossa receitinha Apenas 500 ml de água E eu acho que Pronto É Prontou, né Agora vamos Espera aí Espera aí É Eu vou primeiro Colocar o leite, né Aí depois eu vou pegar só um pouquinho de água Só para absorver a farinha de trigo, né, gente Vamos lá Vou pegar E fazer o leitinho aqui Colocar três colheres de sopa Mexer Era só eu fazer isso ali dentro Eu sempre querendo dificultar as coisas, né, gente Eu sou uma palhaçada Vamos lá Vamos botar isso aqui, velho Meu Deus do céu Que mico, que mico, que mico Pegar aqui só um pouquinho de água, né, moço Para poder Dissolver a farinha de trigo E, tipo, gente Na receita que eu vi na internet São três Colheres, né De sopa de De amido de milho Só que Eu vou colocar a farinha de trigo E ela É mais forte, né Do que o amido Então eu vou Colocar apenas duas colheres De sopa De farinha de trigo Vamos ver, né Se não tiver Coisando, engrossando Eu dano mais Porque eu não tenho muita paciência Não, né Não tenho muita paciência De ficar esperando Não, então Então é sobre Né, amores Vamos lá Vamos contar aqui O creme de leite É o italac, tá, amores É muito bom Inclusive vai super casar, né, gente Com o leite que eu acabei de botar Porque o leite Ele tá lá Não tem nada Não tem nada Mas é só A gente vai ter que fingir Oh, hoje Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou botar junto aqui Na caixinha De creme de leite Eita Que vai ficar gostoso Gente, sério Desde quando eu vi Essa receitinha Não sei De outro tempo Eu quero ser E tô aqui fazendo, né, gente Deve ficar muito tudo Porque eu amo Taçoquinha Entendeu Amendoim Então com certeza Vai ficar muito gostoso Botar o leite condensado Vai ficar muito bom, né, gente Porque Tô fazendo com leite noça, né Não é qualquer Leite condensado Então, sem dúvidas Vai ficar Esplendido Nosso pavrezinho de hoje E é isso aí, meu amor Já botei O leite condensado O creme de leite Agora eu vou quebrar aqui As paçoquinhas, né, gente As paçoquinhas Vem cada uma Nos Nos paçoquinhos Vem baladinha Ó Que coisinha boniquinha Agora sim Eu vou contar Né, gente Vou contar As dois paçoquinhas Essa daqui é tão pequenininha Realmente o tamanho E eu tô Endoidando Não, eu tô achando Não, eu tô achando É muito pequenininha Mas é sobre Eu vou botar tudo, né, gente Se tiver Dez aqui é É muito Então eu acho que eu vou botar todas E definitivamente A gente tem que ser hoje O mais Quanto mais, né, gente Melhor Ficamos a luz de mais Coisa, hein Ah, gente Tem doze Então, os dez Eu coloquei aqui, né Aí as outras duas Eu vou deixar aqui Elas inteirinhas Pra gente poder Usar elas no final Entendeu? Pra decorar Sabe? No caso Decorar que eu falo Eu vou colocar elas inteirinhas Assim sim, ó Sabe? Bem bonitinho E essas paçoquinhas aqui Eu vou quebrar elas, né Desmagar Pra elas ficarem só Aparelhinhas Aí essas dez paçoquinhas Mouros Eu vou utilizar, entendeu? Aqui É pra fazer o creme Do pavê E também pra decorar Sabe? No final Então, tipo Não Coloca toda A paçoquinha Sabe? Agora Dentro do creme A gente vai Botar metade agora E metade no final Hum Que coisinha Uma cheirosa Meus amores E é isso aí Vamos botar metade Disso daqui E agora Vamos botar Uma colherinha de chá De essência de baunilha Eu nunca usei Esse esse baunilha Nas minhas receitas Estou usando Pela primeira vez, né Gente Vou fazer Botar bem cheiro Deve dar um saborzinho Cheirinho, né Mais Plus E é isso aí Vamos pegar aqui Esse frio Eu vou botar Nesse outro Grandão, né Que eu quero Que termine logo Tô sem paciência É hoje, né Isso aí Vamos só mexer Eita Meus amores E vamos botar também Essa farinha de trigo Aqui É isso aí Vamos botar aqui A farinha de trigo Aqui no creme E é isso aí E é isso aí Basicamente É isso aí Só aguardar, né Gente Pegar aí a consistência Do creme E tá tudo certo Então amores Eu mudei de panela Porque a outra Tava derramando tudo A panela Era pequena demais Sim, gente Outra coisa É Não foi apenas As duas colheres De farinha de trigo Foram cinco Porque eu mexia Mexia A gente não saia Do canto, né Aí pronto Agora sim Que ficou A consistência E É basicamente Isso, né Gente Agora a gente vai Só para a montagem Da lenda E é isso aí O cheiro de paçoquinha Está incrível E vai ficar Bendo dores Amo E é isso aí, né Moisés Agora vamos para O preparo Né Vou colocar aqui Uma alguinha Né, gente É Para a gente poder Fazer o leite Que vamos Molhar As bolachas De maisena Para a montagem Né, gente Vai ficar Muito Tudo Meus amores Vou botar Aqui Leitinho Vamos mexer Aqui Para ver Como é Eita Eita Como o leite Não se dissolve Demora muito Vai ser leite O leite Nenhum Nenhum Em um instante Né, gente Porque se eles são Esses outros É simplesmente Uma palhaçada Né Enfim, né Mas eu vou utilizar Aqui essa travessinha Menorzinha Para poder fazer A montagem Vamos abrir aqui O pacote Eu acho que vai levar Mais um pacote Demais Vamos ver Como é Que vai ser Aqui Durante O processo Enfim Bora lá Vamos pegar Aqui Né É Ah, né O creme Vamos botar Aqui um bocado Muito Muito Mas muito Bom Isso aí Pronto Foi A primeira camada Né, gente Agora vamos pegar As bolachinhas Mais ainda Jogar aqui dentro Só que eu vou botar Tudo Uma vez Ok Para eles não Ficarem Muito Muito Mas muito Molo Então tem Que ter Esse cuidado Zinho A música Quebrou Aqui Só que Elas Inteiras Como vai ficar Tudo Mores Vai ficar Muito Mas muito Boa Vamos botar Agora A segunda camadinha Eita Que vai ter Três camadas De tentativa A tentativa Eu me machuquei Não me esqueci Seu beijo Seu cheiro Direito A sua distância Me aproxima Mais Como eu te supero Em paz Seu viver Como se não Desceu Ai meu Deus do céu Era Meu Pai do céu Se eu quero Bolacha aqui Sempre ter colocado A outra camada Vai ficar Só a papa Aqui As bolachas Quer ver Meu Pai Lascou Mores Essa bolacha Coitada Meu Pai Meu Deus Ai que palhaçada Gente Como é que pode Meu Deus Não gente Não é assim não Vou ter que tirar Meu Pai Essa daqui Era a última camada Então Nossa Nossa Como eu sou Jeg Essa é a última camada Maluco Ai meu Pai Mas então Tá aí Agora vamos pegar A paçoquinha E jogar por cima Aqui Para decorar Para decorar Para decorar Não é Mores Muito perfeito Muito perfeito Então Mores Então Mores Já passaram Sei lá Alguns minutos Na geladeira Tipo quase Uma horinha Sabe Aí Mas não Tá bem geladinha Ainda Mas eu Tô com vontade De provar logo Então vou provar logo Vamos ver Né Mores Como é que está Vou pegar aqui Um quadradinho É sobre Óbvio Os ouro Que eu vou pegar Aqui Essa paçoquinha Para botar aqui Para mim Eita Que delícia E olha só Gente Eita Eu me arrupiei Todinha Meu Deus Só Que energia Foi essa Que chegou em mim Agora Gente Juro para vocês Meu braço Aqui Vamos Vamos te provar Né Muito bonzinho Eu só Meus amores Então é isso Amores Espero que vocês Tinha gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clique aqui Em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse vlogzinho Né E da minha receitinha De pavê De pavê E se você Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar A notificação Para não perder Nenhum vídeo No meu Canal Até a próxima Tchau.